Olá pessoal, bem-vindo ao meu canal do YouTube, mais um tutorial vídeo para vocês, tá? Pessoal, eu tô com essa placa aqui da Foxconn, ela é uma A6V MX-Série, tá? É uma placa DDR2, suporta 4GB de memória, tá bom? Pode usar também uma placa de vídeo PC Express 16, de preferência, tá? Beleza, eu vou ensinar para vocês como entrar no boot e configurar ele para estar dando boot pelo USB do driver, tá bom? É aqueles que você pode estar tirando do notebook e usando o adaptador USB para poder entrar e formatar aqui, tá bom? Como resolver isso daí? É simples, tá? Você quer formatar sua magia para o Windows 7, Windows 8, 8.1, Windows 10, Windows 11, beleza? Já entrei na BIOS, pessoal, tá bom? Praticamente já entrei na BIOS, tá? Então eu vou estar ensinando para vocês aqui como resolver, tá bom? Presta atenção, ó, aqui é Instanter Semos Ferturas, tá? Configuração aqui você pode desabilitar, tá bom? Você não vai usar mais de Sketch, a gente já não está mais na pré-história, tá? Então, Skate, deixa eu ver aqui, Central Corner Uniter, isso aqui é mais para Overclock, tá? Tem a opção para Overclock, Advanced BIOS Fertur, também boot de configuração CPU, também aqui não. Estou usando um Fener 9.950, tá? Deixa eu ver aqui, também não, tá? Você vem aqui em Integrator Periféricos, também não, pessoal, tá? Ó, deixa eu ver aqui, configuração aqui também. Beleza, a gente está só configurando, certo, pessoal? CPU de configuração, Boot Secure, você vem aqui, ó. Você vem aqui, ó, Input Defer Sem Priority, tá? Aqui você já está vendo aqui, ó, já achou aqui, ó, USB Slimper DVD, que é esse aparelho aqui, tá? É esse aparelho aqui, ó, já achou lá, tá vendo? O que vocês vão fazer? Vocês vêm aqui, ó, 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 coloca USB, ele vai estar em primeiro Boot Defer Sem, tá? Tranquilo, não tem problema nenhum em relação a isso, tá bom? Você vem aqui em Warden Disk, vê se está tudo ok aqui o HD, se ele está realmente conectado. Enflopper, coloca Disable, tá? E CD Driver já está aqui no jeito, já, para estar entrando na opção Boot aqui, tá? Estou ensinando para vocês verem aqui, tá? Já achou lá. Aí vocês vêm aqui. Cyber Configuration, Exit, Setup, tá? Ou vocês podem usar também o F10 aqui, ó, do teclado. Vai dar a mesma mensagem na tela, tá bom? Tem duas opções. Ou você entra aqui na BIOS para configurar, você aperta o F10. Apertou, só... Aperta o Enter. Vai aguardando aqui, ó. Ele já vai começar a formatar a máquina. Beleza? Foxconn. Já está, já. Já vai começar. Aí, beleza, pessoal. Já está, já. Começando a formatar a máquina aqui. Beleza? E é isso aí, pessoal. Não tem segredo nenhum nisso aí, tá bom? Você vai lá na BIOS. Eu já te mostrei aqui todos os passos da tela. Tá bom? E só dá um boot. Pessoal, espero que tenha ajudado vocês aí. Se inscrevam no canal. Compartilha. E está aí a maquininha aí, ó. Rodando. E até a próxima, pessoal. Valeu!